Música Eu moro aqui há 27 anos. Eu sou do interior de Minas Gerais, aí eu vim pra cá pra estudar na UFMG faz 5 anos. Moro nessa região há 18 anos. Mais ou menos 5 anos. A gente já tem 31 anos, minha vida inteira. Música Eu não trocaria essa região por nada. Aqui é o melhor lugar. Não tem por que eu sair daqui. Eu não sairia daqui não. Mas eu tô muito feliz de morar aqui, né? É. Música Todo final de semana a gente caminha aqui na Lagoa. Então você sempre vê seu vizinho. Meus amigos moram aqui, meus familiares. É uma sensação de estar no interior, dentro da capital. É costume da gente ir na casa do vizinho, contar história, conversar. A região mais charmosa de Belo Horizonte é aqui. O Vetor Norte de BH tem o seu crescimento planejado para os próximos 30 anos. As melhorias em infraestrutura, mobilidade e segurança trouxeram uma nova realidade para a região e para a vida de seus moradores. E o Planalto ficou ainda melhor. Eu trabalho na região hospitalar, então assim, rapidinho eu chego, eu pego uma condição só. Eu não dependo muito do centro, porque eu consigo fazer todas as minhas coisas aqui mesmo na região. Tudo pra mim tá muito fácil aqui, tá muito à mão aqui. Sou empresário e eu preciso me locomover com a maior facilidade possível. E eu conto com isso nessa região. De carro, 5 minutos de móvel eu vou gastar 15 minutos. Antes eu ia gastar mais ou menos 40 minutos pra fazer o trajeto que eu faço hoje. O Planalto é um dos bairros mais tradicionais e valorizados do Vetor Norte. A proximidade com a Pampulha, seus parques, as ruas arborizadas e sua infraestrutura ajudaram a tornar o bairro em um lugar onde todos querem morar. A Orla da Lagoa tá perto, dá pra você ir de bicicleta, não precisa pegar ônibus. Tem cinema, shoppings aqui perto, coisas pessoais, médico, coisas de casa, eu consigo resolver tudo dentro da região. Se eu vou num supermercado, não tá um preço legal, desloco alguns quarteirões e já tem outro supermercado grande também. É a melhor escolha pra investir aqui, nessa região. Prazer que eu não falo daqui. Graduação, pós-graduação, curso técnico, porque eu tenho o Coltec dentro da UFMG. Esse é um bairro completo. Boas escolas, faculdades, grandes hipermercados, comércio tradicional e uma completa variedade de serviços e de opções de lazer. E ainda tem mais. Imagine a sua vida no Planalto. Imagine a sua vida em um apartamento só seu. É neste lugar em transformação que a Direcional Engenharia está trazendo o Wey Planalto Residence. Um, dois e três quartos, com suíte com todo o conforto e segurança que um condomínio fechado pode oferecer. Ser feliz é uma questão de escolher o caminho certo. O Wey Planalto Residence. Um empreendimento em um ponto estratégico, com toda a conveniência de um dos bairros mais completos da cidade. Uma vida melhor em todos os sentidos. Olha só isso aqui. Não tem coisa melhor, né? Eu sou feliz. Eu gosto dessa região. Eu acho que as pessoas aqui são mais felizes, com certeza. Sinto a vontade de qualquer lugar. Sempre estou bem. Aqui basta. Aqui está. Está legal. Wey Planalto Residence. Os melhores caminhos ao seu alcance.